Música Vamos gente, cuida, cuida Vem, vem É o povo, é o povo A pessoa tá mais bonita, hein? A pessoa tá mais bonita, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É a lua caminha um ano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL